Positivo aí pessoal Então tá aqui Chegando no entroncamento Da BA142 Eu vou sair agora aqui e pegar a BA142 Aqui em QSL Positivo Tô Lagarde Então eu vou sair da 242 aqui agora Acho que aqui é município de Lagedinho ainda Eu acho, não sei Entendeu? E vou pegar a 242 aí Sentido Andaraí-Mucungê 9, 10 Saída à esquerda no encontro da BA142 E vire à esquerda Vire à esquerda na BA142 Continue 100km pela BA142 Não sei como que tá essa rodovia aqui, tá? Nós vamos ver ela agora E aí eu vou dando informações aí pra vocês aí De como que tá essa rodovia aqui É a primeira vez que eu pego aqui É a primeira vez que eu vou passar em Nucungê também Tenho vontade de conhecer Tenho vontade de conhecer Vou hoje, né? Por esse caminho aqui, né? Não sei como que tá as condições Eu vou dando informações aí pra vocês aí Beleza? Andaraí 50km Vocungê 97km E aí eu vou sentar a madeira aqui E aí já já eu passei mais informações aí Quer ser ela? Positiva aí, pessoal Ixi, eu tô aqui, ó Concentradão aqui A BA142 até agora Favorável, hein? Aquela pegadinha 120, 130 De boa, sem trânsito Só nós e a paisagem aí, ó Dá uma olhada no visú desse lugar Só que nós estamos próximos aqui ao Andaraí, tá? Aqui já é bem perto de Andaraí Daí, ó Olha aí, ó Visú Filmar aqui eu tô um pouquinho de BR também pra vocês, né? Fico só filmando também só É porque meu cartão mesmo aqui, ó 64GB Só tem só um milisquinho de memória só Só vai dar pra gravar esse vídeo só nesse cartão Aí eu vou ter que só, pessoal, arrumar um outro cartão aqui Eu vou, na hora que eu parar Eu vou parar em Mokugê ali Vou parar em Mokugê pra tirar um retrato ali na Aquele cemitério Bizantino que tem ali Eu tinha vontade de conhecer ali Olhar bem pessoalmente Eu vejo sempre nas filmagens aí Eu quero fazer minha própria filmagem Tirar meus retratos lá E aí eu vou Tirar esse cartão de memória aí da M20 64GB que já tá cheio E vou espetar um do... Eu tenho um de 30 aqui Que tá na outra... Tá na outra filmadora assim aqui E eu vou colocar Vou ver quanto que ele ainda tem de memória Acho que o outro ainda tem um pouco mais de memória Vai terminar de fazer as filmagens aí até São Paulo aí Eu vou ver o que dá pra fazer aí Vai gravar uns vídeos aí, beleza? Por isso que eu tô fazendo uns vídeos assim aí Curtinho Aí eu vou emendando tudo lá depois Faço um vídeo só Tranquilidade aí, rapaziada Curte aí um pouco de BR aí com nós Rapaz, tem umas montanhas aí na frente já Que já... Rapaz, eu sou fascinado por esse negócio de montanhas aí Montanhas, borros, ponteiros E aqui, ó Você tá vendo aqui, ó A pegadinha aqui, ó Tô 120 aqui De boa Sem correria Mas, ó É que aquele negócio É desertão, viu? É desertão aqui Mas, meu Se abastecer o carro Aí, ó Tem um 300 km de autonomia aqui, ó Meio tanque Dá pra mim chegar de boa Pra abastecer lá em Mucugeu Mais pra frente até Estiva, né? Barra do Estiva A gente vai passar em Barra do Estiva também Até lá dá pra nós abastecer Beleza? Vou dar um pause aí Já já volta aí Andaraí No tempo aqui Tô não jogando Andaraí Pessoal, nós estamos adentrando aqui a cidade de Andaraí Estamos passando por dentro dela aqui, né? Andaraí Filmar aqui um pedacinho de Andaraí Porque aqui eu nunca passei, né? Ai, doidão É, tá nóis Isso aí, ó Vai na corrida do freio E o que mãe ia falar? Estamos passando na cidade de Andaraí Se tiver alguém inscrito no canal do Britão aí de Andaraí Abraço aí, meu camarada Minha nobre Abraço pra vocês aí Todo mundo de Andaraí, hein? O Britão tá passando aqui, hein? O Britão tá nas paradas aqui, hein? A gasolina aqui tá 5,95 Um posto De gasolina aqui Ibirapitacatã É, esse posto aí 5,95 a gasolina Lockdown É, chique, hein? Só faz aqui, hein? É mesmo na beira da pista É, eu não vou entrar lá pro centro Vou passar batindo Vou seguir pra Mucungi QSL Isso aí, rapaziada Só pra Mostrar aí Nossa passagezinha aí Pro Andaraí Já já volta aí, hein? Tchau Tchau